Alô, meu povo! Eu quero dizer pra vocês que eu sou o máximo! É isso mesmo! Eu sou o máximo! Porque eu sou uma eleitora! É, você aí do outro lado, que também é eleitor, tem que ter consciência da importância do seu voto. Pois neste domingo, dia 7 de outubro, nós vamos eleger o prefeito e os vereadores da nossa cidade. Mas afinal, o que mesmo um vereador faz, hein? Será que o eleitor sabe o que rola pela Câmara Municipal? O Chega Aí foi às ruas saber. Você sabe o que um vereador faz? Besteira. Não. Ele cuida da cidade? Não. Só roubar. Meter a mão no meu bolso. Inspecionar e reivindicar projetos. Ele cuida da cidade, né? Ele ajuda a fazer leis pra cidade. Rapaz, aí é só você perguntando pro Tiririca, viu? Que agora ele tá lá, ele pode lhe responder, valeu? Mas ele é deputado! Mas ele, com certeza, ele também não sabe nem o que significa isso. Vereador, ele teria que fazer o que ele promete, né? Cuidar bem, pelo menos no local onde ele mora, fazer alguma coisa pelas pessoas. Só que não acontece isso, ele só quer, ele só o voto. Chega, pega, pega na mão, aí pronto. Só isso. Passou a eleição, terminou. Olha, o vereador, ele tem que legislar, fiscalizar o governo, né? E, além disso, tem que propor, pode, pode, não é que ele tem, pode propor leis para o regime orgânico do município. O vereador não faz nada. Tu sabe dizer quantos anos dura o mandato de um vereador? Quatro. Quatro? Quatro anos. Quatro anos. O senhor sabe quantos dígitos é necessário para votar num vereador? Cinco. Cinco? O senhor lembra quem o senhor votou para vereador na eleição passada? Eu trabalho viajando, eu sou fácil de justificar. Na eleição passada eu me lembro. Me dá o nome de cinco vereadores que estão em exercício? Não, porque no momento eu não tenho visto a atuação deles. Um é Barbosa Laje, eu vejo o outro. O Berlino Júnior. Gutenberg. Se eu conheço, eu conheço o Pereirinha. O senhor é Joaquim. José Lué Pinheiro. Armando Costa. É... Quantos vereadores estão em exercício atualmente? Aqui em São Luís eu não sei. Não sei. Eu ouvi falar que é 21, agora não sei se está os 21 lá, né? Eu não me recordo, aumentaram uma quantidade, porque São Luís aumentou a população, né? Agora não me recordo se era 21, 22. A quantidade deve ser uns mil e pouco. Atualmente 23, a partir dessa legislação que vai ser eleita agora, 31. Eles trabalham na Câmara ou na Assembleia? Faz ideia. Não, tem que trabalhar na Câmara, né? Eles sejam na Câmara. Também não sei. Isso é uma pesquisa para saber se o público sabe que vai votar por isso? Cara, a gente não está muito bem na fita, não. Pelo menos eu não vivo nem aqui nesse mundo. É... Ela também está sabendo muito, não.